Olá pessoal, meu nome é Fábio Guimarães Estou aqui na chaca e todo mundo fala assim Fábio, fala um pouco aí da sua chaca, do que você fez Galera, fazendo aos poucos né Fiz essa aqui, vou plantar uma orquídea Um vaso muito bonito, gostei bastante Um bancão para descansar que eu fiz também Aqui tem um forno e fogão a lenha com a pia E aqui nessa árvore tem um enxame e já está aí Um produto muito bom Todo mundo gosta que tem aqui, é o própolis O própolis ele fica aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês Esse aqui é o própolis, vamos resgatar O própolis da abelha já está aí, ele é mais mole As abelhas nativas do Brasil ele é mais mole O própolis da abelha africana ou da Europa ele é mais duro Então aqui eu vou retirar em toda calma E usar para o que nós realmente precisamos A própolis né, uma língua ela vem dos gregos né E aí eles chamavam como pró e polis São duas palavras, o pró é como se fosse a porta O mecanismo e o polis a cidade né Então quer dizer o que no caso da abelha O própolis ele defende a sua colmeia e resina com o própolis E isso é muito bom para eles e para nós A própolis é uma substância resinosa que tem nas árvores, em algumas plantas Que é obedita pelas abelhas Ela captam aquilo lá, ela mistura junto com o organismo dela E devolve lá onde ela precisa proteger a sua colmeia Então esse tipo de abelha aqui Que eu fiz nesse cano Não tem como recolher mel tá Não recolhe mel porque do jeito que está aqui Não tem como recolher, então eu recolho o própolis A abelha já até é muito bonita né Olha só Agora vou tampar novamente Para nós preparar o própolis Galera, o própolis está pronto E para nós fazer o extrato é muito simples Eu vou passar para vocês Com relação ao própolis Ele é feito de várias camadas, vários produtos né Ele tem aqui em torno de 55% de resina vegetais 30% de cera de abelha De 8 a 10 de óleos essenciais E 5% de pólen Tudo isso aqui a abelha reúne e faz o própolis Que ele é feito igual o mel Ela engole, a abelha engole E depois passa de volta e faz o própolis Então vamos fazer aqui com álcool Se você ver em outros vídeos por aí O pessoal vai falar assim Ah, você vai lá na farmácia e compra o álcool de cereal Que é muito bom É brincadeira viu galera Não vale nada disso aí não Pode usar esse aqui que é muito bom E é mais eficiente que o outro Não precisa nem pôr água nem nada Já está na porcentagem certa Então vamos lá Um vidro Um vidro aqui O importante é você colocar o própolis dentro do vidro Sem fazer aquelas bolinhas Porque aquelas bolinhas ficam muito difíceis de derreter Do jeito que ele está aberto ali O própolis Do jeito que ele está aberto É só colocar ele dentro do vidro E mais o álcool Galera, o própolis Ele é bem Ele agarra né Ele firma Então toma cuidado Se você quiser pôr um pouco na geladeira Também é bom E coloca no teu vidro Sem fazer as bolinhas Lavar bem a mão Com a higienização Importante você fazer num vidro escuro E depois que você colocar Com o álcool Você deixa direto Dentro do teu armário Não pode pegar muita luz Iríamos assim Tá aí o própolis Já foi adicionado dentro do vidrinho E vamos colocar o álcool O álcool que você coloca É três vezes do tanto de própolis Que você colocou Mas dá menos é claro Mas é três vezes do tanto de própolis Que você colocou O álcool que você quiser usar Pode usar o álcool cereal Que você compra lá na sua farmácia Do jeito que você quiser Eu prefiro desse aqui Então aqui você coloca Dentro do teu armário Pra ficar bem escuro E duas vezes por dia Você dá uma chacoalhada assim E dissolver completamente Vamos ver galera O própolis já está pronto Deixou junto ao álcool Foi aqui no caso da abelha Já tá aí Demorou por 12 dias Vou mexendo E ficou muito bom Dependendo de outras abelhas Que demora mais Ficou muito bonito né Que é resto de Resto de cera De pólen E aqui é o própolis É o Estrato De própolis Com relação ao álcool Galera Vou falar de novo Do álcool Que existe vários tipos de álcool Desde o etanol Metanol Etílico Não usa Mesmo se for comprar na farmácia Toma cuidado Pra não comprar o errado Por isso que eu prefiro Comprar com a cachaça Utilizar com a cachaça Você pode utilizar sem problemas Vamos ver aqui como ficou Galera A própolis foi pesquisada Por muitos cientistas E foram descobertos Desde propriedades antibióticas Fungicidas E bactericidas Isso é muito bom Então vamos coar a própolis Normalmente na internet O pessoal usa aquele coador de café Não funciona Não dá certo Então eu vou indicar pra vocês Aqui um pedacinho de pano Deixa eu mostrar pra vocês Aqui como que é Ó Tá vendo? Ele é bem Bem leve Passa muito bem Por uma peneirinha Paninho E colocar A própolis A própolis Possui diversas propriedades Biológicas E terapeutas Vou citar pra vocês Quer dizer Não vou citar Vou deixar aqui na tela Pra vocês verem Que é muito difícil pra mim Então Pra vocês que são muito bons Conforme tiver escrito Aqui na tela Vocês lêem em voz alta Beleza? Beleza? Amém. 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 Galera, a própria está aqui, vamos experimentar. Para você consumir, é 30 gotas por dia, é maravilhoso para tudo que você tem. Muito obrigado e até a próxima. Amém.